O Idol 4 não é exatamente uma novidade no Brasil. O celular da fabricante chinesa Alcatel chegou ao mercado nacional há pelo menos 3 meses, mas ele se destaca pelo conceito de aparelho de luxo com bom preço. Isso se deve em boa medida a dois pontos. Ao material em metal e vidro, na frente e atrás do aparelho, juntamente com o acabamento. Itens que são encontrados mais facilmente em telefones premium. E o componente usado no interior do aparelho também merece atenção. Outro diferencial dele é o óculos de realidade aumentada que vem junto com o aparelho no kit. A empresa quer potencializar o acesso a conteúdos de realidade virtual e multimídia 360 graus a um número cada vez maior de consumidores brasileiros. O óculos em si é leve e os controles de navegação são de fácil manuseio. Aqui tem o botão de seleção do conteúdo e aqui o de retorno. A parte frontal de acrílico abre e o celular se encaixa aqui. O manuseio é amigável, sem travas que dificultam a entrada do celular. Bom, o Idol 4 é leve e fino, o que ajuda também. O aparelho pesa 135 gramas. A tela do Idol 4 tem 5,2 polegadas com proteção de tela contra ranhões e rachaduras a Dragon Trail. A resolução é Full HD, ou seja, tamanho e qualidades que ajudam a ressaltar as imagens de jogos com mais nitidez, sem falar no próprio conteúdo. A câmera frontal do Idol 4 tem 8 megapixels e a traseira 13. As duas contam com flash dual-tone. O armazenamento é de 48 GB, 16 de aparelho e 32 de cartão de memória. Sobre a potência do processador, o que roda dentro do Idol 4 é um Qualcomm Snapdragon. Esse é um ponto que merece atenção, porque esse processador é de última geração e garante qualidade e rapidez para o funcionamento simultâneo de aplicativos de um aparelho. E o sistema operacional é o Android, versão 6.0 Marshmallow. Quanto ao corpo do aparelho, um dos destaques desse modelo é o Boom Key. O botão de atalho do Idol 4 fica na lateral do celular e permite efetuar funções pré-determinadas. Por exemplo, pressione duas vezes para tirar uma foto e mantenha pressionado para tirar várias fotos. Quanto ao som, a Alcatel optou pela qualidade da JBL. As saídas, uma na frente e outra atrás, são extremamente práticas e não atrapalham a saída de som. Fora isso, o aparelho vem com fones de ouvido JBL. Um ponto importante aqui é que o speaker é estéreo dual. Ah, e esse modelo ainda tem a funcionalidade de reversibilidade completa da tela. O aparelho acerta a interface e funciona em qualquer direção. Três aspectos negativos chamam a atenção nesse aparelho. O consumo da bateria. Durante o tempo da gravação, que foi em torno de uma hora, a bateria caiu muito. O aparelho esquentou bastante. O calor chegou a incomodar na mão. E o terceiro ponto? Bom, definitivamente, onde está a opção de voltar? O tradicional undo. Quando você está em alguns aplicativos, você não encontra ele simplesmente. Parece que a única forma de voltar é somente usando o botão BonKey. Bom, isso fica um pouco a desejar. O preço sugerido desse aparelho é R$ 1.600, já com o óculos de realidade virtual. Tchau. 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 Tchau.